Fala aí pessoal, tudo bem? Olha, fizemos mais umas melhorias aqui, fazendo com que uma mesa aqui ficasse funcional e você pode estar também fazendo desta forma na sua Kombi, isso mesmo. Eu vou deixar no card aqui, isso é como se fosse uma videoaula, aqui, clica, assista o vídeo, é importante para você e depois você volte onde você parou, tá ok? Então, nós tínhamos uma mesa aqui que não era funcional, fizemos uma melhoria e agora ficou ótimo, ó, está até balançando a câmera aí. As dobradiças daqui, está diferente daqui, eu troquei por uma dobradiça mais reforçada, com o parafuso também coloquei maior, porque aqui me permite isso, estou fazendo umas trocas, porque essa daqui que eu ainda vou trocar e daqui também, não foram lá essas coisas. No meu armário lateral também, na porta de correr, está no vídeo, eu mostrando como que ele era, fizemos também uma melhoria. Então, são coisas que você pode estar fazendo para que você não tenha problemas. No caso aqui, nós simplesmente pegamos a Kombi com esse problema e fomos melhorando, não foi eu que cheguei a construir ela. Então, a mesa não era lá essas coisas. Do lado de fora aqui, perto da porta de correr, a minha mesa ali, eu acabei colocando uma mão francesa, né, aquelas articulável. Ficou uma maravilha. E do lado de dentro, para não perder espaço, pois, aqui quando fica fechado, a gente fecha totalmente aqui, porém eu não tenho nada assim para fora. E isso aqui, como é uma mesa para uso, somente nos momentos de refeição, café da manhã, alguma coisa nesse sentido, não é uma residência, uma casa, onde você fica com a mesa lá na sala de estar, parada? Não! É uma Kombi, um espaço compacto. Então, a gente só monta quando vai realmente utilizar. Acabou de usar, o que é que eu vou fazer? Vou recolher, vou fechar. Por isso que aparece aquilo ali. Por quê? Ele fica faceado com essa madeira, né, que já é tudo já feito de uma forma só. Por isso que aparece ali a nossa mesa de colocar do lado de fora. Aparece ali um outro fogão que eu tenho ali. Aparece aqui o guarda-sol. Aparece algumas outras coisas. Nós temos uma série de coisas aqui, como cadeira de praia, um monte de coisa. E olha que cabe muita coisa nesse armário, hein? Isso aqui fechado fica legal para as pessoas verem, ó. Dinheiro se recupera, o tempo não. E aqui, lógico, nós vamos colocar alguma coisa aqui em cima, para que nós possamos, ó, comer. Certo? Então, tá aqui a mesa que nós fizemos. Ela tem esse pé. Aqui, nós enroscamos, como vocês viram nessa flange. Eu tenho o push lock que vai fechar lá. E do lado de cá foi onde eu fiz, né, o trabalho diferenciado. Aonde eu tenho porca e parafuso, também do lado de cá. E não vai deixar com que isso aqui caia. Pode bater em cima, tá aí. Só que eu não vou ficar batendo sempre, né? Isso é só para vocês verem que realmente ficou uma mesa reforçada. E eu vou aproveitar este momento para te convidar. Você que está chegando agora no canal, ó, aqui embaixo, tem um retângulo como este, ó. Clica nele aí, faça a sua inscrição. É de graça, você não paga nada. E vai estar nos ajudando a sempre estarmos fazendo conteúdos como este para vocês. É, é. E depois da vinheta, vocês vão ver aí como que foi feito o restante deste trabalho para podermos chegarmos a uma mesa funcional e resistente como esta. Quem sabe você, de acordo com o seu projeto, você não vai poder, de repente, estar fazendo alguma coisa parecida. Existem N opções para fazer mesas. mas, de repente, você quer copiar? Fique à vontade. E hoje nós vamos finalizar todo o trabalho aqui e vamos a mostrar os materiais. Se vocês ouvirem muito o barulho aí, é porque eu estou aqui perto do lado de uma rua que passa muito veículo. Comprei um cano de uma polegada da Tigre. Ele tinha um metro. Cortei ele utilizando uma serra, lógico. Comprei duas flanches também de uma polegada. Olha só que interessante. Comprei uma tarraxa de fazer rosca em cano de uma polegada. Fiz a rosca, fiz a rosca de um lado, coloquei a flanche. Tudo faceado aqui direitinho. Do outro lado, o que eu fiz? Eu coloquei na altura que eu queria. Abro a porta, coloco ele aqui mais ou menos, só para vocês entenderem. Bem assim, sendo que ele ficou mais para o alto, né? Aí eu marquei aqui embaixo com um lápis, bem nessa parte aqui, ó. Para saber onde eu ia cortar. E isso ele ficando reto, né? Nivelado do jeito que eu queria. Depois disso, eu cortei o outro lado. E após cortar o outro lado, fiz a outra rosca com a tarraxa. Depois, acrescento também a outra flanche. Deixo ela faceada. E aqui, eu já tenho isso. Que vai ficar dessa forma. Vamos ver do lado de fora? Mas não acabou. Ainda faltam algumas coisas para fazer aqui. Vou pintar ele. Como eu falei, é um cano que aceita tinta. Certo? Então eu vou pintar. E vou fazer também os furinhos para colocar aqui na parte de baixo. Para poder prender a outra flanche aqui na madeira. Para depois eu rosquear. Vou pegar a flanche. Que eu vou colocar debaixo do MDF Ultra. Para poder enroscar depois aqui a outra parte. Um paquímetro. Para mim medir essa espessura. Pode ser também com uma régua, com uma trena. O parafuso. Que vai ficar aqui. Vai ultrapassar. Não pode ultrapassar o MDF Ultra. Então tem que ser um parafuso que comporte tudo. Vou fazer aqui quatro furos. A broca que eu vou atravessar para esse parafuso passar. Não vou colocar direto lá. Depois eu vou fazer uma guia para colocar na outra parte. E aí depois que eu colocar isso tudo lá. Eu venho com outro que coloca aqui. Porém. Repito. Eu vou pintar tudo. Não vai ficar branco assim não. Fica meio esquisito, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.